Também vós estáis, depois que ouvisteis a palavra da verdade do Evangelho, da vossa salvação, e tendo nele tão bem querido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Por isso, ouvido, e eu também a fé que entre vós há o Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós, nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de santoria e da revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a subexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo o aceitamento dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de todo o principado, o poder, o poder de Estado e o domínio, de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Mais uma vez, ouvimos, Pai, abre o nosso entendimento, e pedimos, tem misericórdia de nós, porque adoramos o nome deste Deus. Os irmãos podem ficar sentados, amém? Os irmãos já repararam quando, eu sei que eu já me ensinei algumas vezes, mas ao lermos este texto tão notório, Paulo às vezes está a explicar o assunto, ou está a falar de um determinado assunto, e tem uns momentos que Paulo usa um tom até meio poético, e dá um glorificado, exalta o nome de Deus, ao esplanar alguma coisa, e percebemos que o coração de Paulo está cheio de alegria e satisfação e gozo em Cristo. Às vezes, irmãos, nós temos uma ausência disso, ter esse coração grato de louvores a Deus. Às vezes nós louvamos a Deus, como porque alguém está a tocar muito bem, ou está a cantar muito bonito, ou a gente a modelia e entra no nosso ouvido, e nós temos aquelas expressões de louvor. E é bom, é bom que nós louvemos, é bom que cantemos louvores a Deus, se você encontra um hino que o ajuda, com a ser realmente um prazer em louvar a Deus com o que ele liga, faça isso. Atenta a letra, se é uma letra bíblica, faça isso. Mas o que Paulo faz é que ele não está a cantar, ele não está a ouvir um coral, ele está a escrever sobre a salvação que é em Cristo Jesus, e ele usa termos extraordinários, a sub-excelente grandeza do seu poder sobre nós, a qual, segundo a operação da força do seu poder, por exemplo, no versículo 19, nós encontramos Paulo a engrandecer a Deus para aquilo que ele faz, como se ele estivesse a meditar. Amados, nós vivemos um tempo que corremos tanto, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre lá, corre lá, precisa disso, precisa disso, precisa do outro, se nós a vez parássemos só para agradecer a Deus e que pensássemos na gloriosa salvação que nós temos em Cristo, nós temos motivos de sobra para ser felizes, para agradecer a Deus e louvar a Deus em todo o tempo. Nós é que às vezes nos perdemos em outras coisas, deixamos que o mundo nos sufoque, a sociedade nos sufoque, com tanta coisa que nós temos que ter e alcançar e fazer. e às vezes nós não precisávamos de tantas dessas coisas. Deixem só pedir uma coisa. Tiago, antes, olha a cara de uma turininha, deixa, assim, um pequeno dia, desculpem, mas é, no meu ouvido, chama, causou uma confusão. Não sei se, se o que perturbo aos irmãos, mas, consegue o meu ouvido? Amém? E depois a gente também gosta do calor, em mim, uff, tem nada demais, só a graça de Deus, não é? Não me preocupe, irmãos, em poucos meses vai no bar outra mensalha, então no versículo 13, que é o assunto de hoje, nós vamos falar do penhor, o selo do Espírito, nas nossas vidas, a marca, o carimbo de Deus, naquele que é salvo, naquele que marca a sua salvação, tá? Irmãos, ah, pensa, não, hoje as coisas funcionam um pouco diferente, a assinatura hoje é eletrónica, não é? Se assina eletronicamente, depois dá uns documentos todos, já não há tanto aquele conceito, mas antigamente havia aquele selo, não é? Que era selado, marcado, uma vez a minha esposa veio para uma brincadeira, eu não podia ter trazido, um pequeno carimbo, que fazia exatamente isso, e molhava num pau de ser, e fazia, lembra-se, e fazia, e marcado, era quando a gente namorava, ensalava a carta, formava para a namorada, era uma coisa bonita, não é? já lá vai quase 5 anos, não é? Então, já lá vai 20 e tal anos, não é? É quase 30. Então, mas o que está a falar? É o selo, o pinhor, a garantia, de que nós somos salvos, há uma marca em nós, que o Espírito Santo opera nas nossas vidas, e é sobre isso que Paulo está a falar agora. Repare, o nosso texto hoje, começa na verdade, na segunda parte do versículo 13, e o Pedro vai por ali, Pedro, posso pôr no próximo slide, por favor? É com esse 13b, aí vai até o 23. Diz assim, no quarto final do versículo 13, ao seu olhar comigo, diz assim, Tendo-o nele querido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o pinhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, é louvor da sua glória. Paulo diz assim, o Espírito Santo, em vós, é o pinhor, é a marca. Sabe aquele pinhor, quando alguém levava alguma coisa em algum lugar, e era deixado um pinhor, uma marca, um objeto, alguma coisa que ficava? Assim é, o Espírito Santo em nós, a marca, de que nós somos salvos, e ele vive em nós, e é como a nossa garantia, e o pôs a garantia da herança do salvo. Desde o momento que nós somos salvos, até nós estarmos com Cristo, e sabemos que a nossa vida está guardada no Senhor, mas para algumas pessoas é pouco tempo, para algumas pessoas é muito tempo. se você pensar lá no malfeitão na cruz, foi muito rápido, não é? Ele foi salvo, e foi logo. Não é? Jesus disse, ainda hoje estarás comigo para isso, não foi isso? Foi aquele momento rápido. Você deve reparar que tem muitos poucos exemplos assim na Escritura, aliás, o mais evidente é só esse. Normalmente Deus não salva a pessoa na hora da morte, salva-te. Qual é o normal que acontece? Deus salva as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de viver nesta vida, bonificar o nome de Deus. Estão certo? É por isso que nós estamos aqui, não é? Amém. Alguém me viu a Cristo hoje? Não. Você já viu há um tempo, não é? Você continuou a seguir os caminhos do Senhor? Muita gente acha que o ideal seria isso, você leva a vida como você quer, e bem pertinho da hora da morte, Deus salvou a tua alma, e você fica lá, eu pude viver com o meu Cristo, e agora eu fiz salvo. Na verdade a pessoa perdeu a vida toda, desperdiçou a vida toda. O homem na cruz, o mau feitão lá na cruz, ao lado de Jesus, houve uma vida desperdiçada, porque só os últimos momentos da vida dele foram para a glória e do nome do Senhor. Mas grande foi, mas grande foi Deus glorificado, em que ele está a corrigir o outro, e disse, nós estamos sob esta combinação, mas este mal nenhum fez. Naquele pouco momento que lhe restou, ele pôde glorificar a Deus. Nunca creia na salvação da alma de ninguém, quando essa salvação não glorificou o nome do Senhor. Eu não creio. Eu não vejo isso na Escritura em lado nenhum. Nós fomos salvos para que Deus seja glorificado em nós. Ele nos deu a oportunidade, nós vivemos para a glória dele. E o homem na cruz teve pouco, mas teve. Tem sempre isso. Mas não vemos muitos casos nesses. Você diz assim, se na sua cabeça está, a pergunta, quer dizer que ninguém pode ser salvo no leito da morte? Pode, pode. Eu creio nisso, creio. Mas é uma vida triste, não é? Viveu toda a vida a desobedecer a Deus, e quando finalmente podia começar a obedecer a Deus e glorificar-me, ele morre. É um desperdício, não é? Não é isso? Tristeza, não é? Para mim é triste. Agora, não pode acontecer que Deus não foi glorificado de jeito nenhum. Isso é que não pode acontecer. Porque ele salva almas para a glória do seu nome. Para a exaltação sua. E é o que diz o texto. Reparem no que diz o versículo 14. Para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Ele salva almas para que pessoas o glorifiquem. Mas ele coloca nesses salvos o pinhor, a marca, o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo habita em nós. Quando nós viemos a Cristo, o Espírito Santo de Deus veio habitar o nosso coração e encher-nos dele. Não é só porque você só pode, você só podia se nascer de novo o seu Espírito Santo habitar em nós. Entendemos isso claramente. Se o Espírito Santo não vier convencer de cada justiça do juízo, se o Espírito Santo não vier regenerar a nossa vida, nós não podíamos excecá-los. É uma obra dele. Ele vem habitar em nós. Ele nos faz querer. Ele faz com que nós tenhamos fé. Ele nos leva ao dependimento. Ele nos leva à confissão de pecados. E como tal, o Espírito Santo está em nós. Mas há mais do que isso. Isso é o que Paulo vem a falar até aqui. Mas agora ele fala, ele põe um ponto a mais, que é, não é só isso que o Espírito Santo faz. Ele fica em nós como uma garantia de que nós somos de Deus e seremos um dia pela sua misericórdia e graça para o louvor da sua glória nós iremos viver com Deus para todo o santo. Então o Espírito Santo está em nós. Habita em nós. É algo extraordinário, irmãos. É sobrenatural. É algo maravilhoso. Que nós, às vezes, parece que não entendemos isso. Deus habita em nós. E uma vez, irmãos, vi uma exposição. Há um pregador que eu admiro, mas é um pouco outro verso. Então eu vou mencionar um nome que depende de alguns irmãos. se você tem um... O Francis Chan. O Francis Chan é um homem impressionante. Ele tem uma vida impressionante. Ele tem um ministério impressionante. Mas ele é controverso em alguns pontos. Mas o Francis Chan escreveu um livro que é O Deus Esquecido. Quem não leu O Deus Esquecido, tem que ler O Deus Esquecido. O Francis Chan. O Deus Esquecido. Ele está a falar do Espírito Santo. E no Deus Esquecido, que na verdade não é esquecido que ele está em nós, mas nós às vezes parece que não damos entendimento. Você fala em Deus, você pensa em quê? Deus Pai. Você estica um pouco, você pensa em quê? Deus Esquecido. A gente esquece o Espírito Santo de face. O Espírito Santo é Deus como o Pai, como o Filho. Os três são um. Mas é aquele que habita em nós é aquele que nós tendemos mais a esquecer. Tome nota do nome. O Deus Esquecido. Quem não leu, tem que ler. O Deus Esquecido, Francis Chan. É um livro fantástico. Eu tenho uma cópia aí. Eu posso alugar por um preço de 50 dólares. Não, mas eu tenho uma cópia aí e o primeiro de chegar ao escritório eu posso se emprestar. Graça, graça. É o que está escrito aqui. É o Vasco agora. Não, mas eu posso se emprestar. Você pode fazer um download na internet, eu criei gratuitamente também. E claro que existem coisas que o livro está a ver em todo o lado. É, em todo o lado. Não sei quando, até aí na loja, no sítio qualquer, até o novo mar que eu sou capaz de encontrar. Até mesmo. Fazer inglês é mais a melhor empresta por um preço de graça. Irmãos, vale a pena ler. Irmãos, essa marca, esse Deus, que é Deus como o Pai e como o Filho, um Deus só, mas a terceira pessoa da Trindade que habita em nós, é a marca que nós somos só. Ele faz uma obra em nós diária. E porque ele faz uma obra em nós diária, tem essa marca em nós, nós olhamos para a nossa vida e nós sabemos que o nosso Filho é o São Glória e não é mais o Inferno. E essa garantia que nós temos em nós nos dá uma certeza e uma confiança para nós continuarmos a caminhar e a glorificar o mundo dele. E é disso que Paulo está a falar agora e que nós, às vezes, esquecemos. E nós temos até uma tendência, irmãos, de que quem mais rola, mais pula, mais se deita no chão e planta mais bananeira é aquele que está mais cheio de Espírito Santo. Não tem nada disso, irmãos. Eu vejo a gente profundamente cheia de Espírito Santo e se extremamente calmo. Assim como eu sou. Como alguns de nós estamos aqui, São. Mas, não, eu. Mas o Espírito Santo de Deus habita no salvo. Ricardo. Todo o salvo. Não há ninguém que seja salvo e não tenha opinião de Espírito. Porque ninguém pôde vir a Cristo não for o Espírito Santo regenerar, não é? O Espírito Santo é que nos regenera. É Ele que trabalha em nós. O que é que Jesus disse a Nicodemus? Necessário que é nascer de novo. Não é que Jesus disse a Nicodemus? E Ele disse como posso eu entrar no vento da minha mãe e voltar a nascer? Ele disse assim como ao vento tu não sabes de onde vem nem para onde vai mas ouves a sua voz e conheces o seu agir assim é aquele que é nascido o Espírito. O que é que Jesus estava a dizer? Tu não podes ver tu não podes nascer de novo assim como tu não pudeste nascer da primeira vez no vento da tua mãe mas o Espírito Santo que age faz nós virmos a Cristo e como faz nós virmos a Cristo e Ele age através de nós nós não vemos o Espírito Santo. Nunca ninguém viu o Espírito Santo. Saiu um joneguedo aí usámos atrás uma menina que foi no inferno foi no céu foi no segundo foi num montão de sítios já disse isso aqui não? Foi lá no inferno o meu Michael Jackson já falei mas está a ver no Youtube não é? Está a ver no inferno o meu Michael Jackson e viu um montão de coisas inclusive o Espírito Santo não viu não não tenho nenhum argumento do Bíblio que para ninguém ter visto Espírito Santo nenhum. Porquê que a gente não fica na Escritura e tem que inventar a história? Se o próprio Jesus disse que ninguém o vê ninguém viu João 3 está no capítulo 3 não vou ver no versículo é antes do João 3,16 não vês Ele vai falar do vento e estava a comparar não tem como ver nós vemos o agir dele você vê o vento não você sente o vento na cara você vê as árvores mexendo com o vento você até dirigiu o seu carro você sente o vento não? Principalmente se a suspensão tiver um dia mais fraca a gente sente mais não é isso? Você sente o vento você não vê o vento Aquele que é salvo o Espírito Santo habita nele você não vê o Espírito Santo mas você vê o agir dele na sua vida você vê as suas reações a mudar especialmente as suas reações as suas ações e as suas reações especialmente as reações porque a ação é premeditada você pensa no que você vai fazer você tem que ir falar com alguém você estuda o que você vai dizer são muitas imagens quando querem mudar uma vida em casa elas estudam como dizem para dizer os maridos não é? Amor você não acredita o que é que eu vivo hoje? E o marido novamente pensa nem quero acreditar se eu não acredito ele responde ele pensa nem quero acreditar mas vá falar você pensa no que vai dizer reação é outra coisa reação é quando a irmã chega à casa e o centro está cheio de louça e você grita muito alto marido porquê que está aqui? reagiu quando se identifico com esta para mim não esquece mas aquela reação é aquela coisa que sai na hora e que às vezes sai tão feio e mostra tanto o velho homem e mostra quem nós realmente como é que nós ainda estamos quando o Espírito Santo nos regenera essas coisas começam a ser transformadas e o salvo sabe que é salvo porque vê as suas ações mudarem de alimento e vê as suas reações espontaneamente mudarem ele vê o efeito do vento do Espírito Santo nele não porque sopra sobre a igreja não porque põe a mão um cai ou outra bola isso é fácil irmãos difícil é nós nos entregarmos à ação do Espírito Santo em nós e deixarmos que ele nos transforme e que ele nos mude e que ele nos glorifique e que ele nos regenere e que ele nos transforme mas essa transformação necessária para a glória de Deus ela é prazerosa para o salvo porque o Espírito Santo de ele habita e ela é o pinhor e a marca eu sei que eu sou salvo não porque eu creio dentro de mim não porque alguém me disse mas porque o Espírito Santo que habita em mim que me regenerou está a transformar a minha vida o pinhor é a marca é óbvio que é há coisa que não é de mim eu não faria tal coisa eu não diria tal coisa eu não estaria aqui porquê que eu estou aqui porquê que eu estou aqui se não for a ação do Espírito Santo em mim para os irmãos que sabem um pouco mais da minha história eu não gostava de gente eu não suportava gente eu não via a razão para lidar com pessoas talvez alguém me chamava para um pastor que não gosta de gente que não gosta de alguns eu conheço alguns pastores que não gostam de alguns agora não gosta de gente o todo minha esposa passou um sufoco no início quando nós casávamos que eu não era capaz de lidar com ninguém mas o Espírito Santo de Deus me transformou e trabalhou em mim e me fez a mais gente criar a imagem de semelha-se de Deus na ação do Espírito Santo em nós é claro que é Deus usou também a minha esposa para dar uns apedes não é verdade? o Espírito Santo uns ajustes não no mau sentido eles não precisam saber como é que foi não vamos pensar que foi no mau sentido nos chicotes nós também dizemos isso em Portugal é isso? era exatamente Deus está Deus operou no versículo 15 ao versículo 18 Pedro muda o slide por favor isto foi o que nós falamos agora no versículo 15 ao versículo 18 é quando Pedro Paulo diz Paulo diz assim eu pelo que eu ouvindo também falar da vossa fé Paulo tinha ouvido falar da fé dos efésios tem vários momentos nas escrituras irmãos que alguém que está a escrever as escrituras menciona o facto de se alegrar por ouvir falar da fé dos outros um outro é João quando ele escreve a carta a Gaio pensa que é a terceira carta ou a segunda carta de João e ele diz folo por ouvir dizer que os meus irmãos há uma fé irmãos nós devemos nos alegrar e recusijar para aqueles que há uma na fé e estão na fé e nós devemos ser o motivo da alegria dos outros que há uma na fé deixe-me deixe-me pegar assim uma uma ideia melhor aqui tá nós temos a 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 em em unión e temos aqui a clifton e nós temos muitos irmãos daqui vão com a unión nos irmãos ali vem a clifton o o o o o vem cá para cá e nós comunicamos muitas vezes a ir para cá então nós temos um intercáculo mas pense que é um pouco mais separado ou pense mesmo assim de mostrar Nós devemos ter O gozo e o prazer e a alegria De ouvir falar que os nossos irmãos imunos Estão firmes na fé E eles devem se alegrar por saber Que os irmãos eclips estão firmes na fé E isto deve ser entre famílias também Isto deve ser entre Particularmente também Nós devemos nos alegrar Por saber que As crianças nos comunica-los estão Se firmando na fé Mas nós às vezes não conversamos A que são essas coisas Nós não prestávamos a dizer O que significa ser firme na fé Paulo diz Ouvindo eu também falar da fé que há entre vós No Senhor Jesus Cristo e do vosso amor Para com todos os santos A fé que há em Cristo Jesus O regimento espiritual Vê-se pelo amor entre todos os santos Nós não fomos chamados Para amar tudo No sentido de tudo que há no mundo Pelo contrário Nós fomos chamados para sermos odiados Nós temos convertido isso Irmãos E distorcido isso Ao longo dos tempos Destituindo completamente o que a igreja é A palavra igreja vem Como nós irmãos sabem O termo eclésia Todo mundo sabe isto No português é bem mais fácil No inglês é muito mais difícil Explicar isto Porque a palavra é church Mas no português é muito fácil Explicar isto A palavra igreja vem Do termo eclésia Todo mundo sabe isto Que significa chamados para fora Toda a gente sabe Nós fomos chamados Por Deus Para sermos Separados Diferentes E para vivermos De uma forma diferente Mas em comunhão Jesus disse E serem exclusivos Com o amor Como nos amamos aos outros Nós que estamos aqui Se eu dissesse assim aqui Irmãos Está aqui alguém que ama O pastor João MacArthur Vocês vão dizer que sim Porque no domingo Nós recebemos um livro Do pastor João MacArthur Não é? Grátis Ele escreve para o Juliano De vez em quando Ele escreve para a Maisabela Escreve para mim Não sei de mais alguém Alguns subscreves Com o Grace to you Não Alguns subscrevem-se Com o Grace to you E de vez em quando Recebe uma carta Assinada pelo pastor João MacArthur E eu amo aquele homem Porque primeiro Eu não tenho que lidar com ele E eu amo aquele homem Porque eu não preciso Sentar com ele à mesa Sequer Right? É fácil amar João MacArthur Right? Até quando ele fala Amar dos cantos gostais Até nisso a gente o ama Estudam O que ele diz é verdade Tá? Mas não é esse Que nós temos que amar Nós temos que o amar E Cristo Ele é o Tem sido Ele é uma verdade Ele tem Sem saber Nós temos o sábio Ele vai colaborar muito Com a nossa igreja Nos ajudar muito O material que nós temos E na hora É esse livro Que nós traduzimos dele Que nós tivemos O Domingo e os Irmãos Se alguém não tem Ele não tem Ele não tem ali cópias Disponíveis Realmente nós temos O ministério do pastor João MacArthur Nós recebemos Eu recebi Recentemente Uma bíblia documentada A bíblia documentada Do pastor João MacArthur Gratuita Uma bênção Na nossa igreja Mas na verdade A gente não tem que lidar com ele Eu não posso Segar diante de Deus E dizer assim Deus Eu amo-te Porque eu amo a tua igreja Eu amo o pastor João MacArthur Ele vai dizer assim Mas tu nunca lidaste com ele Nós nunca nos cruzamos No parque de lado nenhum Não há forma De demonstrar o amor de Deus Fiz-me entender? Como é que nós demonstramos O amor de Deus em nós? Que a nossa fé está a crescer Daquela que Paulo se alegra Porque vê a fé da igreja E ouve falar da fé da igreja É pelo amor Com que nos amamos uns aos outros Aqui Lidamos com os outros Lidamos com os defeitos Uns nos outros Se alguém aqui tem defeitos Lidamos com as qualidades Uns dos outros Sei que aqui alguém tem qualidade Lidamos com as imperfeições E lidamos com a bondade É isso? É isso É assim que nós demonstramos O amor de Deus em nós E que nós temos fé Quando nós somos capazes De amar o irmão É isso que Paulo está a dizer aqui E nós precisávamos pensar nisso E colocar isso na nossa mente Que o Senhor nos ajude A que nós vivamos assim E Paulo ouve Que eles são assim Havia amor Com todos os santos Claro que devemos amar Os irmãos das outras Com igrejações Claro que devemos amar Todos aqueles que estão Pela causa do Evangelho Mas isso não Mas nunca Amar o mundo Nem com o mundo lá A palavra Eclésica é Chamar-se para fora É para vivermos Separadamente Uns com os outros Não é para sermos inclusivos Com o mundo Aceitar tudo o que o mundo faz Querer imitar o mundo E trazer o mundo Para dentro da igreja Não 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 Então é que tiramos isso Baseado no pensamento De igreja inclusiva É que nós as igrejas Abriam as portas A homossexualidade Isto é o nosso estado cristão E agora é errado Você passar na porta De uma igreja Que não sei o sinal É difícil Você não encontrar Uma igreja Que não aceita Você encontrar uma igreja Que não aceita homossexualidade É difícil Começa a ser difícil Começa a ser difícil Não encontrar Encontrar uma igreja Que não aceita O que a mim mais me choca Irmãos É passar em frente Igrejas que diz Sempre que eu passo Em frente a uma igreja Eu olho E passar a frente A uma igreja Que diz assim Reformed Church E depois ter A bandeira Do LGTBI Ou as comunidades Por baixo Que ficam Uma igreja reformada Que devia de saber melhor Que há 500 anos atrás Quebrou O catolicismo Que não aceitou Que fomos todos iguais E que E hoje Entra por um caminho desse Onde é que isso começou Na ideia Que a igreja tem que ser Inclusiva Não A igreja não tem que ser Inclusiva A igreja tem que ser Exclusiva Nós temos que amar Uns aos outros E focarmos uns nos outros Primeiro E o mundo A gente também vai A gente vai Amando-nos uns aos outros Trazendo-nos os outros Para assistirem Ao humor que existe Entre nós E assim Eles serão salvos Não serão salvos Para ver o humor Entre nós Mas porque o Espírito Santo Vai lhes revelar Cristo Jesus Em nós Sereis conhecidos Pelo amor Como pôs amar-nos aos outros É o que diz a palavra do Senhor É o nosso cartão de visita Não é o cartão de livro Não é a página do Facebook O cartão de visita da igreja É o amor Com que nos amamos uns aos outros E Paulo está a exaltar aqui A fé deles Pelo amor que eles tinham Era possível rever Fé posta Em prática A realidade Se Cristo morreu por nós E ele morreu pelo meu irmão Eu vou viver primeiro e eternamente Se o Espírito Santo A vida é no meu irmão Eu tenho que o amar Até aqueles que são mais difíceis Como o Juliano Não Não o Juliano Como há outros quaisqueres Nós temos que amar Desculpa Mas já mas a minha exação da Marela Então Brincadeira Nós precisamos de Amar-nos aos outros É o que eu preferir Nós precisamos de amar-nos aos outros E precisamos de conviver-nos com os outros E viver Uns com os outros Em alegria Recocejando E alegrar-nos o Senhor Amém Diz ele que não cessa Dar graças a Deus por vós Lembrando-me de vós Nas minhas orações Nós damos graças por tantas coisas E muito dificilmente Nós damos graças a Deus Por vermos um irmão Crescer na fé Que nós Passa-nos ao lado Irmãos Quanto foi a última vez Que você ouve o testemunho De alguém Chegar no clube E dizer assim Irmãos Eu estou tão feliz Porque eu tenho crescido na fé Mas abri o meu entendimento E a minha vida mudou E a igreja lhe pergunta Dá um exemplo E o irmão diz Eu era Eu andava aí Às escondidas A roubar Então a gente ficou Como se ninguém pecasse E agora eu deixei Todo mundo ficava Pois é Eu me parecia que me faltava qualquer coisa Era eu que andava aqui a roubar A tesoureira vai fazer as contas De duas meses Ao dia de dia vai ficar quatro Porque o irmão andava a roubar Como se nós todos não fôssemos pecadores Irmãos Em vez de nos alegrarmos A cruzijarmos Sabe o que a gente troca? A gente troca os testemunhos E põe coisas materiais na frente Não é que não é bênção Deus curou Dá glória a Deus Dá testemunho Deus te deu Um carro Deus te deu uma casa Dá glória a Deus Deves Deves dar testemunho Mas Deus te deu O penhor do Espírito Que habita em ti E te faz mais perfeito E aumenta a tua fé É muito maior É muito maior É muito maior É muito maior É muito É grandioso demais E nós nem pensámos Uma vez numa campanha de milagres Eu ouvi isto contado de outro Mas um pastor sério Eu acredito que seja verdade Não é dessas campanhas de milagres Que vem a fila todo o mundo Dizer o que é que aconteceu E vem um fulano E diz Eu fui curado não sei o que E o pregador lá Todo animal Dá glória a Deus Vem outro e você Vem lá E pronto E você Jesus salvou a minha alma E o milagre E o milagre Ela disse Jesus salvou a minha alma E o milagre Como é que nós conseguimos Irmãos Ofuscar O maior milagre A sua operação mais sobrenatural Que é o Espírito Santo Regenerar o pecador E fazer-lhe agradável a Deus Chamar-lhe Filho de Deus Aquele que era Filho das trevas Que tinha por pai O diabo Disse Jesus E agora é salvo E Paulo se alegra E diz Eu não cesso Dar graças a Deus Por vós Eu me alegro Tanto por vós Não com o que vós tendas Não com o que vós Achais que sois Mas o que Deus é em vós O que o opinião do Espírito Fez e operou E tem operado em vós A marca da salvação Está aí Vocês são salvos A coisa mais impressionante Irmãos Que eu mais me alegro É quando um crente Dá testemunho da sua fé E às vezes A gente acontece Tem Às vezes acontece Irmãos chegam Perto de mim E dizem Não Estou aqui Eu perguei Fiz isto Fiz aquilo Agora O que é que eu faço E já me aconteceu Houve situações Que eu mirar para a pessoa E perguntar assim Por que é que você me está a dizer O que é que eu tenho a ver com isso E a pessoa fica Ah Isto é melhor dizer E eu respondo Normalmente nesses casos E isso foi o Espírito Santo Que fez Se o Espírito Santo Está a contender consigo Não precisa ter opinião do Espírito Você está salvo Depende-se do seu pecado Não pratico mais Ora a Deus Colama a Deus Por misericórdia Mas Isso é uma marca De quem é salvo Irmãos Quem não é salvo Oculta o pecado Quem não é salvo Disfarça o pecado Quem não é salvo Não quer andar com o pecado Quem não é salvo Tenta mudar E arranja a história Aquele que é salvo Vai e confessa E às vezes eu vejo os irmãos todos Do coração irmãos Um irmão todo choroso Todo atrapalhado E o meu coração está cheio de alegria Mas diz assim Pastor é doido Gosta da tristeza dos outros Não irmãos Se o Espírito Santo Está a cobrantar a tua vida É porque tu estás salvo Se Deus está a cobrantar a tua vida É porque tu estás salvo E eu consolo E tento consolar Alguns irmãos dizem Que eu não sou muito bom a consolar Sou melhor a pedir Não sei Mas eu tento consolar E fico Mas no fundo Eu sei que ele está salvo E às vezes passa outros Irmãos que Tem gente que parece que nunca pecou Nunca se agrada a Deus Até o segundo de si próprio Que eu fico lá e que Sério? Já não peca há 10 dias Já não peca desde que veio a Cristo Nunca se soufeu de pecar Nunca fui salvo A vida continua igual Porque não é possível Porque não é possível que aquele Que não tem o Espírito Santo Desde que está no processo de regeneração Não tenha onde se arrepender Não tenha o que mudar Amém? Claro Salvo aguardando que Esse processo Cada vez O salvo cada vez peca menos Não é? Santifica mais Lógico Bem dizer que você tem o mesmo Você peca da mesma forma que você pecava Quando Há 10 anos atrás Quando você disse o seu caminhado a cristal É claro que não Caminhámos para a perfeição Sem nunca atingir a perfeição Atingiremos na glória Mas caminhámos para a perfeição Não é? Os leianos Acreditam que existe a santificação plena aqui nesta terra Mas a Escritura não nos aponta tal coisa Então nós acreditámos Claro Que há um processo Mas que vai culminar na glória Onde estaremos livres Da presença do pecado Aqui estamos livres Da condenação do pecado Mas livres da presença do pecado Estaremos na glória Quando estiver com Cristo Onde nem que você queira não peca Que a glória do Senhor É tão extraordinária E tão maravilhosa Que não tem nenhum prazer de pecar Não tem nenhum desejo para pecar Não há nenhuma inclinação para pecar Porque estaremos num corpo glorioso Livros do corpo desta morte Como Paulo diz Amém? Mal podemos esperar para esse dia Amém? Não tem um dia que nós estaremos livres Da presença do pecado Nada irá impedir o nosso louvor a Deus A glória que daremos ao nome do Senhor Será tão perfeita e completa Que será acumulado Completamente puros De uma alma completamente pura E esta é a esperança da igreja É a volta de Cristo O dia em que isto se realizará E onde para tudo sempre Nós estaremos com ela Amém O excepcional do céu, irmãos Não é o facto Que você não vai ter dores Não é? Não é um jogo de stretch Não vai precisar mais O extraordinário do céu não é isso O extraordinário do céu Não é que você não vai ter mais Que lidar com as contas No fim do mês O extraordinário do céu Não é nada dessas coisas, irmãos O extraordinário do céu É o facto É muita gente que fica Tão feliz de ir para o céu Que nunca mais vai ter rugas Nem vai entrecer Como se isso fizesse alguma diferença Como se isso tivesse algum interesse, irmãos Não tem lá ninguém Para vender creme das rugas Então não importa Se você ganha ou não ganha That's not the point A razão de irmos para o céu A razão de irmos Nós queremos estar no céu É o facto de podermos Adorar a Deus Em sua santidade Glória e expoendor De uma forma absolutamente santa Sem nem podermos pensar Em fazer o contrário Tal é a glória E a majestade Do trono de Deus E nós veremos Completamente Em toda a sua essência O que agora só vemos uma parte O culto vai começar E não tem mais hora De terminar A glória e a Deus Não foi-se de sério Irmãos, não se fizesse Sobre isso Na sua Perfeita Presença De Deus Na sua excelsa Sua excelência Na sua grandeza Na sua magistral Na sua glória No seu poder Manifesta a nós Imercedores Se hoje olhamos para a cruz E sabemos que somos imercedores Da salvação E nos alegramos E nos alegramos O Senhor Você pode pensar O que é Nos olharmos E vermos A perfeição de Deus Eu queijo De render-se Totalmente a Deus De forma completa Absoluta Sem ficar preocupado Como é que eu vou Fazer para não pecar Contra Deus Porque você não pode Mais pecar A adoração Será absoluta Oh irmãos Tem um dia Que vais chamar Você está apertado Está difícil Nesta terra Você está a lutar Contra a sua carne Ouvimos a mensagem Domingo Na tarde Espiritão Você está a passar Para a filição Aguenta um pouquinho Mais Porque Jesus volta já Se Ele não voltar Para todos Se Ele não voltar Para nós todos Ele vai começar A voltar Para cada um de nós Na medida Que a gente está Caminhando paz É isso É isso É isso ou não é Então logo Logo Irmão Já acaba E depois é Para tudo Sempre A presença Do Senhor Vamos continuar Para o texto Agora fiquei com um palme Não é que podes ver Do texto Mas a glória E a excelência Do Senhor Para que o Deus Do nosso Senhor Jesus Cristo Pai da glória E vos dê em seu conhecimento O Espírito de sabedoria De revelação Oro Também Para que sejam Iluminados os olhos Do vosso entendimento Para que sejam Qual seja Qual seja a esperança Da sua vocação E quais as riquezas Da glória Da sua herança Dos santos A qual a suprema Grandeza Do seu poder Para connosco Os que cremos Segundo a operação Da força do seu poder Que manifestou em Cristo Citando-lhe outros mortos E fazendo-lhe sentada A sua direita Nos céus Acima de tudo O principado E a utilidade E o poder E o domínio De todo o nome Que se nomeia Não só nesse século Mas também no vindou E sujeitou Todas as coisas Baixas dos seus pés E sobre todas as coisas O constituiu Como cabeça da igreja Que eu sou o corpo E plenitude Daquele que és tudo E todos Pedro Foi Foi o próximo E aqui que eu estava A falar há pouco Porque Paulo Começa a exaltar O nome de Deus E parece que até Se perde o assunto Porque quando nós pensamos Na salvação da nossa alma E na gloriosa Magestidade De Deus A gente perde a noção Das coisas A gente fica tão Envolvido Com aquilo que Deus faz E com aquilo que Deus fez Em nós E Paulo começa a exaltar E glorificar O nome do Senhor E de fazer oração Por eles Primeiro ele está A agradecer a Deus Por aquilo que Deus Fez Está a fazer na igreja Confirmando a fé Pelo amor Que o que se há Mãos aos outros Vê-se isso Paulo ora Para que o conhecimento De Deus Seja O Espírito Santo ilumina O conhecimento De Deus venha Não se esqueça Nunca de orar Por isso Senhor Dá-me O teu conhecimento Ilumina A minha mente Você pode ler Toda a Bíblia E não ter nenhuma Presenção De que eu usei Já houve gente Que o fez Gente que fica À procura De defeito De erro De detalhe Fica à procura Do tamanho Do peixe Que pode engolir Jonas Falamos a terça-feira Isto é um peixe Que engolir Jonas Aí fica à procura Qual é o peixe Que pode engolir Jonas Eu vou dizer Uma sardinha Porque o Deus Todo-Poderoso Faz o que ele quer E ele pode fazer Crescer a sardinha Que Jonas Cara lá dentro Ou pode diminuir Jonas Porque a mesma sardinha Que ele faz o que ele quer Eu não falei Que Jonas Foi engolido Por uma sardinha Eu falei Que foi engolido Por um peixe Que já me diz a escritura Mas nem que fosse Uma sardinha Porque Deus Faz o que ele quer Já me deu-se Sardinha Na época Eu não tinha português Eu não tinha problema São os homens E acabaram a ser assados Por dentro da sardinha Que é o que o português Sabe fazer Se não tem bacalhau A assar a sardinha Irmãos Não Irmãos Deus opera o que ele quer Faz o que ele quer Mas se Deus iluminar A tua mente Quando tu lês as escrituras O poder de Deus Se revela Então Paulo Ora Para que a mente dele Seja iluminada E os olhos do entendimento Sejam abertos Por quem? Por Espírito Santo Avedem por ouvir E ouvir a palavra de Deus Mas é o Espírito Santo Que operem nós Para que a gente Oeça E diga Yeah É isso O 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 E ele disse Eu vou ficar a falar contigo Eu vou te explicar O evangelho É que ficamos toda a noite Eu disse que estava a morrer A pessoa estava a morrer De câncer Alguma coisa assim E o pastor O Paulo Rocha ficou com ele Ele abriu João 3.16 Eu leio João 3.16 para ele E ele disse Entendi Ele explicou E explicou E explicou E não fazia sentido E ele disse Como é Um dado momento O homem olhou para a Bíblia outra vez Ele leu o mesmo versículo João 3.16 E dizia É isso Isso o que? Acabei de dizer Teu já disse tantas vezes Mas agora faz sentido Agora faz sentido Eu sei que o senhor sabe O homem começou a chorar O mesmo versículo Que eu estava ali Há tão tempo já Naquela hora Estava ali Repetindo e repetindo nada Mas na hora A construção traz luz E entendimento Nós precisámos de que Deus Abre o meu entendimento Para que eu possa crer Isto não é crer Irmãos Deixa eu explicar uma coisa Não é um dia que você crer A gente precisa crer em todos os dias Para que a nossa fé Seja firmada Ou ser sada Para que podemos continuar Por isso é que o penhoso O Espírito está cá Como garantia Até o último dia Durante essa caminhada O Espírito Santo nos abre a mente Nos faz entender Às vezes as mesmas coisas Os mesmos textos Que nós já lemos Os meus filhos estão a fazer Um Bible report Agora durante o verão Bible report E há dias Não para a glória do Tiago A glória é para Deus Mas ele escreveu uma frase Ele deu a explicação Que Jesus é o caminho A verdade e a vida Não para a tua glória Filho Para a glória do Senhor Mas ele escreveu Sobre Jesus É o caminho A verdade e a vida E eu estava a ler Para sorrar Vamos ver se ele realmente Abrange tudo E eu voltei atrás E li E disse O que é? É isso mesmo Jesus é o caminho A verdade e a vida E o caminho Ele diz Eu doei O caminho para o céu A verdade Porque ele próprio é a verdade A verdade absoluta E a vida Porque ele nos deu vida eterna Irmãos Eu estou cheio de saber isto Eu já preguei isto Eu já escrevi isto É uma coluna Mas naquele dia Eu Ela mandou-se diferente Era algo extraordinário Ele falou comigo E eles escreveram isso Ele não escreveu Muito mais Do que aquilo Que eu já disse Muitas vezes Mas na maneira Que ele escreveu Naquele dia Naquela hora O Espírito Santo Usou aquilo Eu disse Eu vou pregar sobre isto Ele escreveu O sinal sobre isto Eu já sei escrever O sinal sobre isto Já peguei o meu verso Sobre isto Isto era para ele Para ele ouvi-lo O Espírito Santo Quando ele quer A partir da forma Que ele quer Nem era o versículo Era a explicação do versículo Ele pôs a parênteses O que cada coisa Queria dizer Na frente Do caminho Do way to do And the life Pôs esta a frente De parents Apprentices E ele Aquela explanação De uma criança De 12 anos Do irmão Tiago Eu não digo Irmão Tiago Irmão Tiago A explicação do irmão Tiago Com 12 anos Trouxe um conforto Uma alegria Na minha vida Mas na altura Quando ele quer Faz o que ele quer A mesma coisa Quantas vezes Irmão Tiago É a mesma coisa Que a gente A pessoa da vida E quando Paulo termina Vamos ver E quando Paulo termina Este texto Ele fala Da grandeza Do seu poder Do poder de Deus Que opera nos salvos E nós Como é que nós podemos Às vezes Omitir isto Ou não pensar nisto A grandeza Do poder de Deus Que opera em nós Que nos faz Santos Nos santifica Nos purifica Não fomos só Lavados dos pecados Uma vez Nós somos Aperfeiçoados Em Cristo A imagem de Cristo Santos Como era santo Pelo poder Do Espírito Santo Que opera em nós Porque é que nós Temos que Entrar às vezes Em coisas tão absurdas Como Para saber que sou salvo Eu tenho que fazer Não sei o que eu Para eu Porque eu sei que sou salvo Irmãos Se você é salvo O Espírito A grandeza Do poder de Deus Ao pé em si Você sabe isso Se ela não é notória Na sua vida Clama a Deus Para que ela seja Porque Ele quer Fazê-la notória Você não precisa Batalhar com Deus Para fazer uma coisa Que Ele não quer E Ele quer Fazer notória A grandeza Do seu poder em nós Aperfeiçoamos Moldamos Mas eu não tenho Que comprar a briga Com Deus Para eu fazer isso Ele quer fazer isso Peça Clama Rasga o seu coração Na presença do Senhor E Deus Ajuda-me Transforma-me Que manifestou Ao receitar Cristo Colocar a grita nos céus Acima de tudo e tudo Ele sujeitou todas as coisas E o constituiu Cabeça da igreja No seu corpo Exaltação de Cristo Na nossa vida Deus o exaltou Ele colocou o nome Que é sobretudo o nome Ao nome de quem Nós dobrámos os joelhos E todo o mundo dobrará E reclamará Que só o Senhor É Deus O nosso Senhor O nosso Cristo Do qual nós Damos glória A quem nós nos rendemos Eu disse há pouco Que o ladrão na cruz Teve pouco oportunidade Não foi Você não está vivo Você respira Porque você não tem oportunidade De viver uma vida excelente Para a glória de Deus Porque Ele já te deu O Espírito Santo Só que nós fazemos As coisas a metade Nós usamos as coisas Para a metade Nós não chegamos Nós temos um potencial Maior Não por nós próprios Que Deus nos deu Que é o Espírito Santo Para fazermos Muito mais Do que aquilo Que nós fazemos Ele nos concedeu O Espírito Santo E Ele falou Que Deus A vitando em nós Nós podemos ir Muito mais além Nós podemos Nós devemos ser desafiados Para esta palavra Desafiados uns aos outros Em chegarmos aos pés do Senhor E dizer Deus Ajuda-me É Ele que liga mais além Porque tem muito mais Para fazer Na Tua presença Para a Tua glória Enquanto nós Ainda estamos A estandela Tem tanta coisa Irmãos Veja para a glória Deus no Universitário O Seu Poder Não é se ainda Eu vou E fazer coisas malucas Aliás É É É É É Eu vou E fazer coisas malucas mesmo Porque ser santo No mundo Que já Não me alegra É a coisa mais louca Que existe Afastar do pecado É a coisa mais louca Que existe Fazer coisa Que é agradável a Deus É a coisa mais louca Para o mundo Faça essas loucuras Que o mundo parece loucura Mas para nós Os salvos É o poder de Deus Disse Paulo É o Evangelho Loucura para os que parece Mas para nós É o poder de Deus Então quando eu digo loucura Não é Ficar aí Dar cambalhota E falar de volta E gritar É ter uma vida Extraordinária Uma vida que é tudo menos ordinária Uma vida que é tudo menos igual A toda a gente Uma vida que é completamente diferente Uma vida que é cheia do poder Da glória do Senhor Manifestando A sua bondade A sua misericórdia O seu favor Deus nos tem Dado esse Potencial E nós às vezes Não fazemos isso É como aquela pessoa Que tem um McLaren E anda A 65 Porque é o limite O seu lado Toda a gente que tem carro aqui O seu carro chega a 65 Pode demorar mais Chega 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 Você não sabe se passa Você é crente Nenhum Que faz o limite Então você não sabe se passa Mas você sabe que chega a 65 65 chega Não passa Você não sabe se o seu carro Você não sabe se o seu carro Dá 66 Porque você ia comprar leis Mas Não é porque você é crente Mas 65 Você sabe que chega E o McLaren O indivíduo comprou o McLaren Eu vou apontar as pessoas Outros Tem irmãos e irmãs Gostam de exagerar De passar Irmãos Você comprou o McLaren E anda com o McLaren A 65 E ao seu lado Vai o 18 wheels Com a 65 também What's the point O McLaren é para acelerar E tem uns 18 wheels aí Que acham que se forem lá Um banho A autobahn Não tem limite De velocidade Mentira irmãos Isso não existe Isso parou para ir nos anos 70 A gente que já acredita que isso existe Eu acho que Na verdade Eu acho que isso até nunca existiu assim Como as pessoas dizem Mas depois a gente queria ir A autobahn Quando eu era Um pouquinho Eu era mais jovem do que eu sou agora Falava-se muito nisso Vai na autobahn Existe A autobahn é uma autostrada Que dizia que existia na Alemanha Que não havia limites de velocidade Eu não sei se isso alguma vez existiu Mas isso não é Não era Qualquer autostrada Isso nem era assim Que as pessoas diziam Mas falava-se Para quê? Pois para manter o McLaren Não menos uma vez Vai valer os 100 mil dólares Que a pessoa pagou Por o McLaren Ou 90 mil Ou 80 mil Não sei o que a gente se conta Só para manter uma vez Mas não existe Não pode fazer Por quê? Porque tem limites Entenda uma coisa Irmãos Por favor Põe isto na sua cabeça Põe isto na sua cabeça Por favor De toda a mensagem Na que tudo o resto Você não retenha Retenha isto Você é um McLaren Sem limite de velocidade O Espírito Santo em nós Nos faz Viver e fazer Coisas extraordinárias Como uma McLaren Que vai com uma loucura De velocidade Mas não pode ter limites Não há limite Para se viver no Espírito Paulo diz isso Veste a mesma carta Não há limite Aliás Foi na carta aos Galatas Paulo disse isso Não há limite Para o Espírito É para viver Uma vida solidária Sem limites No Espírito Entenda por favor Não é sem limites No mundo No Espírito Deus não te vai dizer Parou Não pode usar mais o Espírito Já exagerou Está a ser usado demais Corta um pouco Deus não vai dizer isso Ele ajuda o Espírito Santo Sem medida Deus não deu a sua glória Sem medida Ele quer que nós vivemos Vidas extraordinárias Abundantes Na sua presença O extraordinário acontece Na nossa vida Todos os dias Não tem limite Para ser usado por Deus Não tem limite Para ser guiado pelo Espírito Não tem limite Para ser santo Não é extraordinário isto Não é incrível isto Você caminha na rua E é Deus que está dentro de ti E se manifesta E manifesta-se agora Amém A gente até mesmo não percebe isto Não Tem o penhor do Espírito Tem selo do Espírito Irmão Tem selo do Espírito Na sua vida Faça-o mais a vontade Busque mais a Deus Envolva-se mais com o Senhor Ore mais Leia mais Estude mais as Escrituras E clama a Deus E diz Deus Eu não preciso Que tu me desse O teu Espírito Já mudeste Mas faz-me abundante Em mim De uma forma Tão extraordinária Que onde eu estiver A tua glória Não eu A tua glória Seja tão visível Que ninguém possa Negar Que eu sou teu filho Amém? Padrinho Pai a revolução Paulo apresenta Que o salvo em Cristo Tem em si próprio O símbolo da promessa Que é o Espírito Santo Deus habita Aquele que ele salva Para este facto Paulo glorifica a Deus E ora pelos salvos Que Deus lhes conceda Conhecimento Saber e iluminação Este capítulo Clamina com a exaltação De Deus Em Cristo Jesus Eu acho que este capítulo É tão bonito Irmãos Nós dividimos o capítulo Em três partes Se você perdeu alguma delas Elas foram gravadas Estão no Youtube Estão no Youtube Não podem voltar atrás Mas Irmãos Que Deus nos abra A nossa vida E nos faça fortes Nele E nos ajude A afirmar a nossa fé Nestas verdades absolutas Quando Paulo escreveu Os Efésios Para a semana Se Deus nos permitir Assim Pai a semana E é E é para a semana Irmãos Para a semana Nós vamos começar O capítulo 2 Levando o mesmo seguimento Assim nos permitindo o Senhor Se Jesus vier Mas já sabe Está descansado Vir ao pão Também Mas fica até a orar ao Senhor Bairito Deus e Pai Nós te exaltámos E te purificámos A ti dámos honra Louvor e glória Nós adorámos o teu nome Por Cristo Jesus Senhor nosso Que Perdeu-se o sangue Em nosso lugar Tomou a condenação Sobre Ele Para que nós Tivéssemos o selo O pinhor do Espírito Pai Perdoa-nos Deus De vivermos vidas Estão lá quem Daquilo que tu tens por nós Abra o nosso entendimento Para que possamos Senhor nos fortalecermos Em ti E recusijar-nos E alegrar-nos E adorar-nos o teu nome E vivermos Pai Sem limites No teu espírito Senhor ajuda-nos Ó Pai Converte-nos a ti Eu te peço Deus que nesta noite Tu possas abençoar A nós que estamos aqui Somos o teu povo Senhor Eis-nos aqui ó Deus E faz esta palavra Viva e eficaz Não a minha palavra Não os meus exemplos Não as minhas brincadeiras Mas a tua palavra Bendita e soberana Aquela que foi Proclamada neste lugar Ela possa verdadeiramente Ficar na nossa mente O Senhor é o nosso coração E produzir um desejo Um anseio por ti Quando ainda hoje Deus Todos que estamos Esta sala Possamos levar os nossos joelhos E dizer Senhor Faz a tua obra Te glorificamos Te bendizemos Te adoramos A uma só voz Te louvamos O teu nome E te bendizemos Porque só tu és Senhor e Deus Em nome de Jesus Nós oramos Amém Amém